Olá, queridos! Para quem não me conhece, meu nome é Giovanna Costa, eu sou artista aqui em Araraquara, eu estou falando aqui do meu ateliê, que fica aqui na minha casa, e eu quero apresentar para vocês o meu trabalho, que eu desenvolvi um projeto para o edital da prefeitura, com verba da lei Aldir Blanc, e o meu trabalho que eu vou apresentar para vocês são os incensos naturais feitos com ervas feitos muito poderosas que a gente usa para poder harmonizar o ambiente, para poder deixar o ambiente mais tranquilo, ainda mais agora, nesses momentos de pandemia, onde a gente está sendo desafiado todos os dias a manter o nosso equilíbrio. É muito importante a gente entrar em contato com a natureza e a força que as plantas trazem para a gente, então eu vou passar para vocês essa oficina, ok? E vai para a próxima fase que é de amarrar as ervas, normalmente eu separo as ervas, depois eu enrolo e vou amarrando de acordo com o que eu quero, de acordo com o tamanho, eu vou separando e fazendo a montagem do incenso, eu uso essas linhas aqui, que são aquelas linhas de bordado, sabe? que você encontra em loja de artesanato, ou se você tiver em casa, você pode usar o barbante, você pode usar o que você tiver, tem que ser de algodão, de nylon não é legal porque vai queimar, né? Então, se for de algodão é melhor porque fica mais firme na hora de amarrar as ervas, aí você procura um lugar na sua casa onde você esteja tranquilo, tranquila para poder fazer as intenções, coloca um mantra, uma música que você goste e aí você vai amarrando e intencionando o que você quer trabalhar de acordo com as ervas que você escolher. Eu vou colocar aí embaixo também nos comentários algumas ervas e para que elas servem, porque aqui como é pouco tempo não dá para colocar tudo, mas o importante é juntar as suas intenções com as intenções que as ervas trabalham para você fazer o seu incenso, tá bom? Bom pessoal, como eu falei, vamos dar início a nossa esquina, eu vou fazer aqui um incenso de proteção, de limpeza, nesses dias que estamos passando, né? De energias densas, final de ciclo, final de ano, é sempre bom fazer uma limpeza para começar o ano com o pé direito. Então a gente vai usar, primeiro de tudo que a gente vai precisar das ervas, eu vou usar aqui a guiné, que a gente encontra em qualquer lugar, em Araraquara tem muito, na rua, nas casas, é muito fácil achar guiné. A mirra, que é a base do incenso, que é muito usado em incenso natural, é... Arruda, né? Precisa usar a ruda para proteger e abrir os caminhos. Arruda, e louro. Aquele louro de pão de feijão, sabe? Só que aqui é fresco. É importante que a gente use as ervas frescas, por quê? Porque facilita na hora da amarração. Se ela estiver seca, na hora que você vai amarra, ela vai quebrando e vai esfarelando. Então por isso a gente faz com a erva fresca. Normalmente, quando eu vou fazer os incensos, eu estou por um momento onde eu estou mais tranquila, que eu estou focada nesse fazer, e aí, para colocar as boas intenções, né? Então aqui, por exemplo, a guiné. A guiné normalmente tem um galho grande, e aí eu geralmente dobro ela no meio, para ficar mais ou menos o tamanho que eu quero. A guiné ajuda bastante, porque ela tem as folhas grandes, então ela ajuda depois a juntar as outras ervas. Aí eu coloco a guiné primeiro. Aí vai dobrando e segurando. Primeiro segura, depois a gente vai para a fase da amarração. Aí eu vou colocar, vou intercalando no meio, ó, a ruda. Você vai colocando e segurando. A ruda. Aí eu vou colocar a mirra. Não tem problema colocar os galinhos não, porque ele ajuda depois a pegar fogo na hora que for assim, vale a licença, tá bom? Então, eu tenho bastante, e o louro. Botando aqui no meio, eu só tenho, só vou com as folhinhas do louro. Um tanto assim já tá bom. Aí, dobra as pontinhas, o que sobrar, você vai ajeitando. Tá vendo? Mesmo usando o verde, vai caindo. Tem que ir segurando. Aí, normalmente, eu já coloco um mantra, para poder ir harmonizando e vibrando o que eu quero trazer para o incenso. Ó, vamos usar aqui, essa linha amarela. Eu uso linha de bordado, acho. Que ela é mais fácil para queimar. Não pode ser linha de nylon, não, tá bom? Aí, ó, geralmente, eu deixo uma pontinha embaixo, que é para depois finalizar, né? Amarrar no final. No princípio, você não precisa amarrar muito forte. É só para você segurar a erva. Tem uns pedaços sobrando aqui da linha. É só para você segurar a erva, vai ficar mais fácil para amarrar. Aí, você vai enrolando. Se, por acaso, que nem o meu aqui, tem os restinhos de linha, aí curta. Não tem problema, não precisa dar nó, não. Porque você vai passar a linha por cima de novo, e aí prende. Aí, é importante que você amare bem firme, nesse momento aqui, ó. Tá vendo? Não precisa amarrar na próxima ponta, porque ainda está no início, e ele acaba prendendo. Tem que amarrar bem forte, porque conforme a erva for secando, que é a próxima fase, ela vai perdendo água, e aí a linha vai ficando meio frouxa. Se você for fazer só para você, em casa, aí você pode ir observando. Conforme for secando, se ficar muito frouxa, você amarra mais uma camada de linha. Tá bom? Vai amarrando, amarrando. Vou deixar o final para amarrar. E aí, nesse incenso aqui, que eu estou fazendo, nossa, eu peguei o amarelo, que está todo solto. Vou pegar o verde agora. Você pode misturar as outras cores. E aí, fica bem bonito. No início, pode ser um pouco complicado, se enrolar nas linhas, nas ervas, mas com o tempo, com a prática, você vai se habituando. Tá bom? E agora, a fase de ficar mais firme. Deixa essa parte aqui abaixo, para não enrolar. Você vai apertando bem. Segura com uma mão e amarrar com a outra, bem forte. Porque aí, o que acontece? Conforme ela for secando, se estiver bem firme, o ar não entra muito. E aí, ele dura mais. Você vai acender com o incenso mais forte. Com o incenso mais forte. Então, não é para queimar a limpeza. Você queima, apaga a defumação, faz a limpeza. E depois, você apaga e guarda para a próxima vez. Não é para acender sempre. Principalmente, esse aqui, de proteção e limpeza. Normalmente, eu oriento que a pessoa, antes de fazer a limpeza, que nem agora, fim de ano. A gente quer estar com a casa harmonizada, né? Fazendo os balanços de fim de ano. Então, é um incenso muito bom para você usar essa época. Aí, você passa ele antes de fazer a limpeza. Na casa toda, no ambiente que você quer fazer a limpeza. Depois, você faz a limpeza. E aí, você apaga para a próxima vez. Você pode fazer isso cada 15 dias. Ou... Uma vez por mês. Não precisa ser sempre, não. Aí, ó. Vai amarrando. Bem firme. Intencionando o que você quer. Com essas ervas. Colocando, além das energias da erva. As suas energias, né? O que você quer passar. Se é para você. Se é para você presentear. Enfim. Se conecta com as energias. Com as pessoas que você quer beneficiar. Com esse trabalho. Aí, ó. Aqui no finalzinho. Tá vendo? A linha que sobrou. E a linha que eu enrolei. Aí, eu dou três nós. Porque eu gosto do número três. Porque é de abundância e prosperidade. E aí, essa linhazinha. Vai servir para você pendurar. Para secar. Eu oriento que depois que estiver pronto. Você deixe pelo menos sete dias. Pendurado para secar. Se você tiver como colocar na janela. Ou no varal. Num lugar que não pegue chuva. Você pendura lá. Sete dias. Depois de sete dias. Você vai pegar. Tirar de lá. Fazer como eu orientei. Passa primeiro no ambiente. E depois você faz a limpeza. E depois você passa de novo. Né? Queimar aqui na ponta. E fazer a sua defumação. Se você for presentear. Você pode fazer como eu faço. Eu faço uma etiquetinha. Depois eu corto bonitinha. Aí eu furo. Marco aqui quais as ervas. Qual a intenção do trabalho. E amarro aqui para a pessoa. Que for adquirir saber para que serve. Ok? E é isso. Insem sim. Para poder defumar a sua casa. E fazer. Esse fechamento agora. De fim de ano. E entrar com o pé direito. Com boas intenções. Com harmonia. Com a vibração lá em cima.